Olá, jovens! Aqui é o Presbítero Rafael, professor da Escola Bíblica Dominical da ADS. Eu venho hoje aplicar a primeira aula do segundo trimestre de 2020. Tem como lição o livro de Jesué, Tempo de Conquista. A aula seria ministrada dia 5 do 4 de 2020. Temos como propósito o panorama geral do livro, a compreensão e os seus propósitos, o valor histórico desse livro e vamos aprender também um pouco daquilo que antecede este livro. Para nós começarmos a ministrar essa videoaula, nós vamos ter que entender sobre o que o livro vai dizer. Nós vamos falar hoje um pouco sobre a vida de Josué e tudo aquilo que vem antes dele. Porque nós vamos ficar um trimestre inteiro falando desse personagem tão maravilhoso para nós estudarmos, que é o personagem Josué e o povo de Deus que iria conquistar a Terra Prometida. Nós já sabemos que o povo de Deus passou uma dificuldade muito grande no Egito. E quando ela sai do Egito, esse povo sai do Egito, ele vai para o deserto. E é neste momento que eu começo a ministrar essa videoaula. Por quê? Porque já começamos a aprender aí. O porquê aquele povo sofreu tanto no Egito? O porquê aquele povo sofreu tanto no deserto? A palavra base para isto é murmuração. Aquele povo murmurou e sofreu muito naquele deserto. Moisés foi um homem chamado por Deus para libertar aquele povo, para guiar aquele povo até a Terra Prometida. Aquele povo que tinha tudo para chegar na Terra Prometida e ter a promessa em suas mãos, ele murmura, passa por todas aquelas dificuldades, a ponto de o Senhor dizer que aquela geração não conseguiria entrar, que somente a próxima geração entraria na Terra Prometida. A história anda, Moisés chega ao ponto de ferir a rocha e Deus falar que ele não entraria na Terra, mas haveria. Deus toma Moisés para si e Moisés é morto. Aí começa o texto bíblico apresentado pelo autor. O texto é o texto de Josué, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 6, que diz que... Moisés, meu servo é morto, levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu te dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lhe tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos Eteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias de tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desempararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos teus pais que lhe daria. Nós vamos ver algo importante nesse texto. No capítulo 1 do livro de Josué, o Senhor fala três vezes com ele esta palavra, esforça-te e tem bom ânimo. O livro se resume nisto. Uma promessa de Deus, uma postura humana, a fé do homem vai ser culminante para que a promessa de Deus se cumpra na vida daquele povo. Josué era um homem fiel e obediente a Deus e por isso teve muitas e muitas vitórias e conquistou aquilo que Deus tinha preparado para aquele povo. Nós vamos ver algo interessante, que é que Josué, ele sai da sua zona de conforto. Que zona de conforto era esta? Nós vamos ver que o povo naquela época, quando ele andava com Moisés, ele estava no deserto e Deus, ele supria as suas necessidades. O povo no deserto, ele tinha manar do céu, ele tinha alimento farto, porque Deus dava alimento toda vez que eles necessitavam. Eles tinham uma coluna de fogo à noite para esquentar nos dias frios. Eles tinham uma nuvem de dia para tampar a grande força do sol. Porém, quando eles chegam até a terra prometida, as portas da terra prometida, o Senhor diz que isso tudo vai cessar e a partir dali eles conquistariam simplesmente com as forças das suas mãos e pela vontade e pelo cuidado de Deus a sua terra. Nunca mais eles teriam aquele cuidado como foi no deserto, mas o cuidado seria diferente. O cuidado ali seria de luta em luta, seria de conquista em conquista. É isso que aquele povo tinha que entender, que a zona de conforto do deserto, como assim, Rafael, zona de conforto no deserto? Aquele suprimento que vinha sem esforço teria cessado ali. A partir de agora, eles teriam que invadir aquele lugar, conquistar com o braço forte, destruir as nações inimigas, pagãs e idólatras e a partir dali conquistar a promessa de Deus. Jovem, é isso que eu quero aplicar neste momento. Eu quero aplicar algo importante para a sua vida. Você que quer conquistar algo na sua vida da parte de Deus, é necessário você obedecer e entender que é necessário uma postura sua. Você tem que tomar uma postura para que Deus possa agir e algo extraordinário aconteça na sua vida. Não deixe passar esse tempo, esse tempo tão importante que se diz hoje, para que você entenda que para você conquistar algo da parte de Deus, é necessário uma postura e uma atitude, para que você largue essa zona de conforto que você vive para conquistar as promessas de Deus. Se nós olharmos a Bíblia Sagrada, ela é repleta de textos que vai falar para nós nos esforçarmos. Mas aquele povo, ele tinha um propósito. Aquele povo não iria para Canaã somente para conquistar e viver da sua bonança, não. Era uma terra de promessa, mas era uma terra também para que eles viessem a testemunhar o poder e a graça desse Deus. Segundo Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz, Aquele povo tinha oportunidade de evangelizar também o mundo da época, Canaã. Aqueles povos seriam destruídos, porém, tudo aquilo seria para um só propósito, para que Deus demonstrasse qual era a sua boa, perfeita e agradável vontade. Se nós olharmos esse texto, nós vamos entender o quanto Deus tinha um cuidado com os homens. Deus tinha um cuidado com o mundo da época. Esse livro de Josué foi escrito cerca de 1.400 anos antes de Cristo. É um livro muito antigo. É um livro do início da história do povo. Que povo é esse? Um povo que já tinha promessa anterior, desde Abraão, Isaac e Jacó. Um povo que era amado por Deus. Um povo que era o povo da promessa. O povo do qual viria o Messias. Esse povo teria a oportunidade de ter o Messias dentro da sua árvore. Então, se nós olharmos isto, nós vamos entender quanto era importante aqueles jovens que vieram do deserto, aqueles jovens que não experimentaram o cativeiro egípcio, conquistar e entender a grandeza da sua promessa. Se nós olharmos também, Deus, ele é extremamente criativo. E por isso, ele nunca forma dois seres com a mesma identidade. Se nós olharmos Moisés e olharmos Josué, eram totalmente diferentes. Mas existia algo interessante em Josué. Josué, esse personagem que nós vamos estudar durante esse trimestre, ele tinha a característica de ser um grande servo. Josué, em toda a sua caminhada, ele foi um servo fiel ao seu líder. Um servo que a todo tempo esteve junto com o seu líder. Obediente. Um homem que estava disposto a pagar o preço que for, para ver a obra ser concluída. Se nós olharmos isto, nós vamos ver que para Deus, como indivíduo, ninguém é insubstituível. Todo mundo é diferente. Todo mundo são pessoas importantes para Deus. Deus, ele quer usar todos vocês, jovens. Porém, na obra de Deus, todas as pessoas são substituíveis. Se você não quiser trabalhar para Deus, Deus vai levantar outra pessoa. Porque a obra dele não pode parar. Assim foi. Moisés, ele morre. Porém, Deus levanta um homem, Josué, servo dele, temente a ele, temente a Deus, para prosseguir a sua obra. Era necessário que a obra de Deus prosseguisse. E Josué seria o homem incumbido dessa grande missão. Se nós olharmos Josué e entendermos a grande obra que teria na sua vida, nós temos que entender como era aquele mundo nessa época. Porque quando nós falamos de conquista, eles deveriam conquistar algo. E o mundo da época era um mundo que não era fácil de ser conquistado. Está certo que aquilo que eu vou citar agora na videoaula só é para conhecimento. Por quê? Porque não é isso que eles iriam conquistar naquele momento. Mas se nós olharmos, a Babilônia naquela época, ela já estudava astronomia, já tinha grande conhecimento científico. Se nós olharmos outros povos, os hititas, tinha metalurgia altamente sofisticada. Um povo que deu base ao povo grego. Se nós olharmos também o povo europeu, naquela época já tinha começado a levantar algumas vilas fortificadas. Não era fácil conquistar na época de Josué. Mas ele tinha uma promessa. E com promessa, nós temos a certeza da nossa vitória. Porque se nós olharmos o texto de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 1, que diz Quando o Senhor, teu Deus, te tiver introduzido na terra, o qual passas a possuir e tiver lançado fora muitas nações diante de ti, os Eteus, os Girguseus, os Amorreus, os Cananeus, os Ferezeus, os Eveus, os Jebuseus. Sete nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. Olha o que o Senhor fala. As nações ao qual eles iriam contra, eram nações que aos olhos humanos eram mais poderosas do que eles. Porém, quando nós partimos para conquistar, em nome de Deus, nós temos a certeza da vitória. Quando a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores, ela está dizendo que nós somos mais do que vencedores, porque ser vencedor para o mundo, toda vez que nós falamos de vencedor, existe um derrotado. Para o mundo, para você vencer, alguém tem que perder. Nós não. Nós somos mais do que vencedores, porque nós somos vencedores, porque um ganhou. Cristo ganhou. Cristo venceu por nós. E por ele ser o vencedor, também somos vencedores. É por isso que nós somos mais do que vencedores. Se nós olharmos isto, nós vamos ver que não somente foi conquistada essas sete nações. Era dividida em 31 cidades e estados. Essas cidades eram cidades totalmente difíceis de ser conquistadas. Cidades que tinham suas dificuldades. Porém, com Deus, as dificuldades são jogadas por terra. O texto apresentado para nós vermos isto é o texto de Josué, capítulo 12, versículo 24, que diz E o rei de Tirza, outros 31 reis ao todo, foram estes que Josué conquistou durante toda a sua vida. Josué, ele foi um homem que entrou na terra prometida, vindo de um deserto, com um povo que foi treinado no deserto, com uma promessa nas mãos. Ele derrota, no final da sua vida, 31 cidades e estados. Consegue pegar tudo aquilo que Deus prometeu para eles e entregar, cada um para a sua tribo. Josué é um exemplo para nós, porque Josué, ele tinha um propósito. Quando nós falamos de conquista, nós falamos de propósito. É necessário nós termos propósitos para conquistar, quando nós falamos de conquistar as promessas de Deus. Nós vamos ver agora o porquê que os povos daquela época deveriam ser destruídos. A prática dos cananeus era prostituição cultural, adoração a serpentes e até mesmo sacrifício de crianças. Eles faziam tudo aquilo que era mal aos olhos do Senhor e por isso o Senhor pede que muitas das vezes eles fossem eliminados. Se nós olharmos a divisão do livro, a divisão do livro de Josué, ela se separa desta forma. Do capítulo 1 ao capítulo 5, versículo 15, nós vamos ver a preparação para a conquista de Canaã. Também nós vamos ver a conquista efetiva do capítulo 6 até o versículo 12, 24. Também veremos a divisão da terra do capítulo 13 ao capítulo 22, versículo 34. E para terminar, a última mensagem de Josué no capítulo 23 até o capítulo 24, versículo 33. Essa é a divisão do livro de Josué. A importância da aplicação deste livro é aonde eu quero me ater um pouco mais de tempo. Porque esse livro é altamente aplicativo para nossas vidas hoje. O livro de Josué é um livro que fala de quando nós deixamos um tempo de escassez, um tempo de dificuldade para conquistar as coisas de Deus, as promessas de Deus. A felicidade, a obediência e a fé nos levam à conquista. O segundo Marcos, capítulo 16, versículo 15, diz que E disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. E Atos, capítulo 14, versículo 21, diz A aplicação deste livro é importante por causa disso. Nós vamos ver que o que eu acabei de ler, um foi uma ordenança do Senhor. E a outra foi o cumprimento dessa ordenança, porque os discípulos apóstolos cumpriram aquilo que o Senhor falou. E Deus honrou aquilo que ele tinha ordenado. Foi assim também na vida de Josué. Deus ordenou, Josué cumpriu. E cumprindo isto, nós vamos ver que ele conquista, e conquista muito. Conquista grandes coisas da parte de Deus. Se nós olharmos também, que Deus nunca perdeu, nunca perde, e nunca perderá o controle da história. Segundo Romanos 8, 28, diz E sabendo que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Tudo contribui para aqueles que amam a Deus. Deus nunca perde o controle da história. Talvez, jovem, você está passando uma dificuldade, talvez você está passando um deserto na sua vida. Mas saiba, Deus não perdeu o controle da sua história. Deus não te abandonou. Deus tem o controle da sua vida na palma das mãos dele. Deus tem algo grande para a sua vida. Mas é necessário que você entenda esse texto que eu acabei de dizer. Tudo contribui para aqueles que amam a Deus. Ame a Deus. Continue fiel. Porque a Bíblia diz que mesmo nós sendo infiéis, ele permanece fiel. Em algum momento, como disse Jó, ele se levantará ao seu favor. Nós vamos ver também o deserto do povo de Deus. Existe um propósito para tudo. Todas as coisas existem um propósito. E o deserto do povo de Deus também tem um propósito. Segundo Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2 e 3 diz. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou. No deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não, e te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não o conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo aquilo que sai da boca do Senhor, viverá o homem. O deserto na tua vida tem um propósito. E este é que você entenda que você precisa de Deus. Se nós olharmos, o deserto não é um lugar de habitação, é um lugar de passagem. Mas aquele povo habitou no deserto por causa que era desobediente. É necessário nós andarmos e mantermos um compromisso com Deus para que possamos conquistar. Porque se no momento do deserto nós murmurarmos, nós vamos ter a tendência de muitas vezes morrer no deserto, ou até desfalecer no deserto, ou não enxergar o caminho que o Senhor coloca no deserto. Nós temos que ter expectativa e fé para que nós possamos conquistar. Existem dois textos que eu acho importante que eu citar neste dia. É o texto de Números, capítulo 13, versículo 33, que diz assim, Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Isso é que os incrédulos veem. Quando eles entram na terra da promessa, os incrédulos veem as dificuldades, mas aquele que tem fé vê de forma diferente. Segundo Números 14, 6 ao versículo 9, diz assim, E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, A terra, pelo meio da qual passamos, a espiar, é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra, e nô-la dará. Terra que mana leite, e mel, tão somente não sejas rebeldes contra o Senhor, e não temais, ó povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Esta postura, é a postura daqueles que conquistam com Deus. Existe até gigantes, existe até dificuldades, existe até terra seca, batalhas, muralhas pela sua frente, porém, o nosso Senhor, o nosso Senhor, é que nos garante a vitória. O nosso olhar, para a dificuldade, deve ser um olhar de conquista, porque não há dificuldades, que o nosso Deus, não possa solucionar. Jovem, fica com esta palavra, não deixe que esta palavra, escape do seu coração. Você tem a oportunidade, de entender, que você que se acha fraco, talvez a sociedade, não acredite em você, talvez, muitas pessoas, da sua família, não acreditem em você, e o mais difícil, talvez você mesmo, não acredite em você. Entenda, Deus tem algo grande, para a sua vida, olhe para o futuro, e veja a coisa grande, porquê? Porque Deus tem coisa grande, para a sua vida. Não deixe, que as pessoas, desenhem quem você é. Escreva o seu próprio futuro, como? Crendo em Deus, e vivendo segundo a sua vontade. Que Deus tem coisas grandes, e maravilhosas para a sua vida. Para terminar, nós vamos falar, um pouco do resumo, daquilo que nós aprendemos, e aquilo que iremos aprender. Nós sabemos, que o livro de Josué, é um livro, altamente empolgante, porque é um livro, que nós vamos, retratar conquistas, vamos retratar, posições de homens, perante Deus, para que existissem as vitórias, que pareciam impossíveis, aos olhos humanos. Então, com isso, eu te peço, que continue ligado, nessas videoaulas, para que você possa aprender, aula a aula, o quanto é importante, nós estarmos estudando, a palavra de Deus. Neste momento, eu te peço, que se você puder, ore comigo. Pai amado, que o seu nome, seja engrandecido, Senhor, por esta oportunidade, que tem nos dado, de estarmos, mais uma vez, estudando a sua palavra. Pai eterno, que nós não venhamos, essencialmente, ouvintes da sua palavra, mas praticantes dela, Senhor. Toma cada jovem, nas suas mãos, abençoa, Senhor, eles, as suas famílias. Pai eterno, que o seu nome, seja engrandecido, que o exemplo, de Josué, Senhor, venha ser, Senhor, nosso exemplo, que nós venhamos, a conquistar com fé, com obediência, e confiança, ao seu glorioso nome. Pai eterno, continua nos abençoando, nos dando oportunidade, de estar estudando, a sua palavra, em nome de Jesus. Amém, e graças a Deus.